Se vim fazer essa live hoje quarta-feira, vem pra nós trabalho de quarta-feira, é o trabalho, ó, pra apoiar assistindo aí, ó. Deixa eu... ó, fala pro povo que o pai deixa a TV pra você ficar assistindo. Aí, ó, tava assistindo aí, Quinta Nobre. Ah, Just Bieber, filho, aí não, né, igual sua irmã? Just Bieber, aí o teu pai não merece, né, dois filhos que gostam de Just Bieber é demais, né? Aí, ó, até você, filho, está achando Just Bieber? É sério isso mesmo, morcego? Olha aqui pro seu pai. Você está achando Just Bieber igual sua irmã Amanda? Hum? Olha lá, sua irmã Amanda que gosta dele. Uma vez fez seu pai levar ela no Morumbi. Ela queria ficar 10 horas na fila lá do Gargarejo, em pé, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro. Hum? O que você quer? Vamos desligar, vamos comer. Papai está com fome. É, papai, foi na hamburgueria. Ai, meu lanche. Ai, esqueci no carro. Esqueci no carro, meu lanche. Peguei pra comer à noite em casa. Obrigado. É isso aí, seu Pernos 80. Meu carro ficou no lanche. Quer dizer, meu carro, ó. Meu lanche ficou no carro do Marcelo, porque eu não tenho mais carro. Oitinho agora é meu filhinho. Olha. Não tem amor, gente, igual. Não, quer dizer, tem, né? Então, você não... É... Como diz a gente, é figurativo, né? Tem amor, assim. De filho, que é de um jeito. De mãe, que é de outro. De neta, que é de outro. De irmão. De pet. Os amores são diferentes. Eu não sei por que as pessoas confundem. E acham que tem que ter só atenção, só pra si. Por que as pessoas têm que ser egocêntricas, né, filho? Acham que o universo só gira em torno delas. Fala, não, tem que ser altruísta, papai. Fala, tem que ser altruísta. Pensar... Não pensar só em si. Pensar em todo mundo. Praticar empatia. Também, papai. Ou seja, pensar nas pessoas. Vivendo a situação que elas estão pensando. Fala, empatia. Falta muito no mundo. É, papai já tá falando besteira. Então, vamos desligar a live. Live não. O vídeo, ó. Mostra o quadro do Batman nosso. Ó, gente. Aprendam. Meu primeiro emprego de carteira registrada CLT foi numa clínica em Santos. Existe até hoje. Chama Royal Sandy. Né? Do Edson. Da Luzia. Da Dona Neuza, que virou estrelinha. Então, tenho o maior orgulho. Trabalhei lá quase dois anos. 95, 96. E aprendam. Quando o cachorro te lambe assim, ó. Ele sabe que você tá estressado. Tá precisando de carinho, tá? Cara, páigas. Aprendam. Foi assim que ele me conquistou esse sem vergonha. Eu nunca tinha comprado cachorro. Gente, eu sempre adotei. Ou comprei aqueles que vendem, mas vira lata. Esse é o primeiro que eu comprei na minha vida. Mas não me arrependo. Né, filho? Fala, foi assim que eu ganhei o papai na loja. Eu pulei no colo dele. E fiquei fazendo isso aqui, ó. Gente, ele ficou dez minutos me lambe. Na boca não, filho. Ele ficou dez minutos assim, gente. Ó, ó. Ele sabe que eu tô estressado. Ele sabe que as pessoas me irritaram hoje. Três pessoas que não deveriam me irritar, me irritaram. Né? Aí, ó. Quando o cachorro lambe assim, gente, ó. É porque ele sabe que você tá estressado. Né, filho? Eu já sei que o papai tá estressado. Na boca não, mano. Já falei. Na boca é só as minas, mano. Seu Zé Ruela. Mano. Olha. Ah. Na boca é só as gatinhas, filho. Do cão Tinder. Vamos fundar um cão Tinder, filho? Pra você arrumar uma namorada? Hã? Tudo bem que você só tem quatro meses. Mas aí já tem que investir nas gatinhas, filho. Nas cadelinhas. Com todo o perdão. É, tecnicamente elas são cadelas. Porque elas são do sexo feminino do cachorro. A gente chama de cadela. Vocês entenderam, né? Seus loucos, mimizemos. Pronto, filho. E é pra ele, tá? Não é pra mim. Por isso que eu falei cadelas. Aí, filho. Eu chamo de... Olha, gente. Vê se eu mereço. Olha a cara disso. Ó. Quem não sabe, é um Spitz alemão. Apesar que um dos meus sócios apostou comigo que não existia Spitz alemão preto. Mas é um Spitz alemão preto, tá? Ele tem pedigree. Né, filho? Tá? Falei, eu sou um Spitz alemão. É raro, mas tem preto. Né? Falei, é raro. Mas tem preto. Deu. Aí a gente deu um Google. Foi mais engraçado a cara do meu sócio. A gente deu um Google. Tava lá. Um Spitz. Eu pus Spitz alemão preto. Pareceu ele, ó. Claro que não era ele, né? Mas era um Spitz alemão preto. Tecnicamente é a cópia desse aqui, ó. E uma coisa que eu gosto, gente. Não sei quem conheceu o meu cachorro anterior, o Dog. O último que eu tive. Ó. Ele tinha um peito branco, ó. E o, ó. Não sei se estão conseguindo ver aqui a manchinha branca. Até isso. Esse Zé Ruelinha tem, ó. Ele tem, ó. O peito meio branco, igual o Dog. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui o branco, ó. Então até isso. Esse Zezão aqui faz me lembrar do irmão dele. Que eu amei muito. O meu Dog. Né? Hum, é desse. Né, meu Deus. Ó, ó, ó. Quando lambe assim, gente. Eu sei que você tá estressado. Dá tchau. O pai vai terminar o vídeo. Aqui, ó. Mostrando o quadro do Batman da nossa coleção. Filho. Fala assim. Tchau, gente. Olha aí a cara do sono. Boa noite. Eu vou dormir com o papai. Com as quatro patas pra cima, capotado. Eu não bebo, mas vou dormir capotado. Tchau, gente. Uma boa noite pra vocês. Acabei de chegar da inauguração da Super Anos 80. Denise Portuga. Gil. Gabriel. Cidão. Cidão. Todo mundo que tava trabalhando lá hoje. Sucesso do Edu Falco. Fiquei muito feliz. O lanche tava uma delícia. Pena que o segundo eu não vou comer, né? Né? D. Que o menino, o seu menino fez aí pra mim. Porque eu esqueci no carro do meu amigo Marcelo. Esqueci. Paciência. E ele não vai lembrar o lanche, vai beber só amanhã de manhã. Mas não tem problema. Faça uma pipoquinha. Né, filho? Vamos fazer uma pipoquinha pra nós dormir e assistir no filme? Igual todo dia nós faz, filho? Né? Mas fala com o pai. Não te dá pipoca. Porque eu sei que o estômago de vocês é frágil, viu, gente? Tá? Nascedor, você é fresco. O cachorro aqui de casa come até as pedras, gente. Claro, quando você prepara o cachorro aos poucos, beleza. Mas cuidado. Se o seu cachorro tá acostumado só a comer ração, não dê nada temperado pra eles, tá? E mesmo que não seja muito temperado, como pipoca, né? Às vezes é só sal. Mas isso faz mal pros pets, que eles não têm o estômago preparado, tá? Não é que eu tô querendo dar uma de fresco, não. Nossa, filho, seu pai tá com o olheiro aí. Não precisa dormir melhor, hein? Tchau, filho. Fala, tchau, gente. Fala, gente, eu tenho meu Instagram, tá? Segue eu. É morcegofalcon.dog. Fala, morcegofalcon.dog. É meu Instagram. Papai criou um só pra mim. Morcegofalcon.dog. É, morcego, morcego, que ele é um morcego, aí, ó. Falcon, que é o sobrenome do papai, né? De apelido, de trabalho, profissional. Você tá mordendo o meu anel do justiceiro, seu filho do macadela. E falar em anel do justiceiro, eu preciso levar o do meu amigo André Justice, porque o meu antigo anel do justiceiro eu dei pra ele de presente. Ô, meu amigo, vou tentar ir essa semana. Gente, não prometa pra um enfermo que você vai visitar ele e não vá, que nem eu tô fazendo e muita gente já fez isso comigo, eu fiquei puto. Tá bom? Fala e vá. Ou não fala. E aparece pra fazer surpresa, porque é chato, tá? Ai, ai, ai. André Justice, te amo, meu irmão. Que agora vai trabalhar na agência um bocado geek. Agência cosplayer. E entretenimento geek, né, filho? Vamos, chega, tá hora. Dá sete anos, já fizemos todos os merchan. Ah, falar em merchan. Dia primeiro, agora domingo, dia do trabalho, certo? Estaremos num parque em São Paulo, ali perto da Vila Carrão. Nos detalhes desse vídeo eu vou botar. Então, se você quiser lá ver... Eu não vou fazer cosplay em pé. Eu vou fazer cosplay na cadeira de rodas, tá? Cosplay em PCD. Então, quem quiser lá ver o Batman, tirar foto no Batman, o Batman clássico de 1966, do seriado americano, que fez muito sucesso no meio dos anos 80 no SBT aqui no Brasil, com o Adam West, o Burt Ward, né? Adam West, o Batman, o Burt Ward como hobby. Vá lá, tá bom? A partir das duas da tarde, o Batmóvel vai estar lá até as sete, oito da noite, tá bom? Então, se quiser ir lá, né? E se quiser contratar o Batmóvel pro seu evento, pra sua festa, pra sua empresa, é só entrar em contato conosco, tá bom? No detalhe desse vídeo eu tenho o WhatsApp e todas as formas de contato. Mas se for direto, direct, pelo Instagram, é só acessar o arroba umbucadogeek, número um mesmo. Umbucado é B de bola ou de urso, C de casa, A de amor, D de dado, O de ótimo. Geek é G de gato, E de Eduardo, E de Eduardo e K de quilo, ou quilômetro, mas em inglês, né? Ai, filho! Ou no projeto social nosso de arrecadação e distribuição de brinquedo pra crianças carentes, enfermas e hospitalizadas, PCDs e autistas. Batman, cosplay, underline, que é aquela linha de baixo. Edufalco. Se botar Batman Edufalco, vai aparecer um Batman com a barba bem grandona, cara de velho e com a máscara do Batman. Esse aí, dá um apoio lá, tem todas as explicações. Eita, a minha mão! Seu pai tem lesão na medula, tem hipersensibilidade, César Ruela. Você vai voar na... Ah, vai voar! É isso aí, gente. Tchau, deixa eu descansar com o meu filhote, que eu tenho que dar atenção pra ele. Ah, e tem o Instagram dele, gente, que é o... Fala aí, filho! É o mocegofalcon.dog. Ponto! Todo merchan tá feito, filhão! E lembrando, pessoal, pra finalizar aqui, parte da arrecadação da agência cosplay e dos que eu faço de cosplay, 100% do que eu faço como cosplay, que eu ganho dinheiro como cosplay, né? E parte da agência... Por que parte? Porque eu tenho sócios, né? Então eu não posso obrigar meus sócios a doarem a parte deles, né? Porque muitos vão viver só da agência. A minha parte na agência, eu dou para o nosso projeto social Natal com Batman, tá bom? Então, ou seja, o próprio Batmóvel e eu, como cosplay, temos um fundo social. E quando o Cosplayers faz trabalho profissional pra gente, que a nossa agência cobre isso, eu pago 100% do job deles, como a gente chama, né? O cachê, o job, pago VT e VR. E se for menor de idade, a mãe ou o pai ou um responsável maior de 18 viaja junto, tá? Com toda a responsabilidade. E o parte do meu lucro, que é a minha parte que cabe na agência, né? A gente tira as despesas, obviamente, administrativa, tudo e tal, né? E aí eu tiro a parte dos meus sócios, a minha parte, minha do Eduardo Rios Garcia, né? Popular Edu Falcon, eu dou no nosso projeto social. E o papai compou eu com o dinheiro do imposto de renda. Eu vou falar pro povo, né? Senão o povo fala, o papai faz projeto social, mas compra um spitz alemão, que arrancou até o rim do pai na hora de pagar, mas foi do imposto de renda que o papai é contador, né, filho? Hoje em dia a gente tem que explicar tudo. Senão o povo fala, ele pedindo, fazendo ação social com o spitz alemão no colo. Não, fala, foi do imposto de renda. Papai é contador, papai é contador. Tchau, gente, fui, agora já deu. Valeu, tchau. Ah, cara do sono, ó.